Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão Galera, hoje eu vou trazer pra vocês a localização do Fortbyte, tá? Número 40, acessado com o traje Demi e um relógio de sol, tá? Em um parque... Oh, perdão Em um relógio de sol no deserto, tá bom galerinha? Então vamos lá Qual que é o traje aí Dark? Mostra pra galera qual que é o traje Demi Galera, mostra o traje pra eles aí Qual que é o traje que eles tem que tá usando Categoria 87 Então vamos ver qual que é o traje É ela aqui, ó Entendeu galerinha? Vocês tem que tá usando esse traje aqui, tá? Pra tá podendo pegar este Fortbyte, tá bom? Então vamos lá no vestiário Vamos colocar ela Cadê ela aqui? Cadê ela aqui, feiosa? Cadê você? Ela aqui Vamos pegar esse Fortbyte Ela tem que tá usando este traje aqui Que nós estamos usando Pra poder pegar o Fortbyte Olha o Javeti dando tia lá Ai, tem problema, tadinho Então vamos lá Lembrando que se vocês quiserem apoiar o canal É muito fácil Vai vir aqui na loja Tá? Vai apertar o quadrado E colocar Clã Underline Usas Tá? Clã Underline Usas E apertar aceitar Lembrando Que está faltando só 29 dias Pra gente voltar a gravar no canal 29 dias, tá? Iremos voltar com as lives Todos os dias Falta 29 dias, tá? Pra Desespero de alguns aí Que Estão criticando o canal Ah, Guttão, você sumiu Tem muita gente que não sabe Que a gente tomou strike Porque o YouTube não recomendou Então a gente Nós iremos voltar com tudo Com tudo Live das 7 horas da manhã Às 11 e meia E da 1 hora da tarde Tá Até as 5 e meia da tarde Da 1 às 5 e meia E das 7 a 11 e meia Todos os dias De segunda a domingo Tá bom, galerinha? Então vamos lá Vamos, meninos já marcaram Onde está o relógio lá Vamos marcar, galerinha Onde está o relógio? É aí? Então vamos lá Uhum É a típica da picareta, moleque Vem, vai Lembrando, se vocês quiserem Mandar pedido de amizade Pra jogar com a gente Geralmente a minha época Sempre vai A maioria das vezes Vai estar lotada Porque às vezes eu excluo As pessoas que não jogam muito Manda convidir pros meninos Que estão aí Que os meninos irão aceitar vocês Tá bom? Então vamos lá Pegar este Forte Byte Mostro Lembrando que vocês perderam A localização de algum Forte Byte É só entrar na playlist do canal Vai estar a localização de Todos os Forte Bytes Todos Tá, galerinha? Todos os Forte Bytes E eles estão lá Na playlist do canal Vamos lá Olha o botão de fone Que bonitinho Tem um baú solar, hein, galera Tá caindo gente aqui? Não está caindo Não está caindo Então nós vamos pousar aqui Em frente do posto Pra quê? Vamos pegar este Forte Byte Aqui, ó Tá, galerinha? Ele está aqui Localizado perto De Cidade da Sorte Tá? Campos Fatais Olha no mapa aí Vamos vir aqui Com a roupinha dela Está pego mais um Lembrando que está faltando Muito poucos Forte Bytes Pra acabar Tá? As localizações deles Então se vocês gostaram Da Da dica aí Deixa o like aí Compartilha com seus amigos aí Lembrando que daqui uns dias Já chamam o Ilhama ainda Tá bom? Enquanto você acha o Ilhama Tem que falar Papai está aqui Estaremos de volta Tá bom, galerinha? Beijo no coração de todo mundo aí Fica com Deus e fui! Fala, galerinha Quem está falando aqui É o Gutão Galera Vamos trazer pra você A segunda localização Do Forte Bytes Aí pra vocês Tá? O Forte Bytes De número 37 Encontrado num porão E um bunker Antes desastres E um parque agradável Então vamos procurar Este Forte Bytes Aqui pra vocês Tá bom? Não precisa usar Nenhuma Uma Uma skin Nenhuma mochila Nenhum rastro Nada Tá bom? É só vocês olharem A localização Que a gente vai descer Pra vocês conseguirem pegar Tá? Galera Eu quero avisar vocês Que está faltando 28 dias Tá? 28 dias Pra gente voltar Com as lives Tá? Então daqui 28 dias Sala personalizada Todos os dias Pra vocês aí Tá bom, galerinha? Então vamos lá Procurar Este Forte Bytes Aí pra vocês Lembrando Se vocês quiserem Mandar convite Pra mim De amizade Na PSN Galera Pode mandar É só olhar meu nick Que vocês vão ver Usas Underline Gutão 3 Pode mandar convite De amizade Pra mim A vontade E se vocês E se vocês puderem Me apoiar Na loja Não se esqueçam Galera É Clã Underline Usas Pra estar Me apoiando Na loja Tá bom, galera? 28 dias Pra gente Tá dando risada E brincando Zoando direto Com vocês Tá bom? Então vamos lá Galera Não deixem De me apoiar Aí ó Já tá marcado Pra vocês Aonde fica Este Forte Byte Aí galerinha Então bora lá pegar Vai cair Gente pra caramba Nós vamos tentar Pegar este Forte Byte Pra vocês Vai lotar De gente Aqui agora Dark Vê se tá caindo Muita gente Dark Já cai no teto Dark Se cair Vamos cobrir Na picareta Galera Tenta cair Embaixo Vou tentar Cair em cima Alguma coisa Aí Achou onde é Dark Cadê Bora Aí galera Já vai ter Uma partezinha Aí Vocês vão descer Forte Byte Tá aqui Embaixo Cadê ele Acharam ele aí Gente Achamos Sai da frente Sai da frente Aí galerinha Olha no mapa Aonde fica Tá Um porão Com a casinha Quebrada Aí vocês vão fazer O que? Pegar o Forte Byte E já era Tamo junto galerinha Fica com Deus E até o próximo Forte Byte Aí Fui Tchau